Ai gente, vocês só pensam nisso, Jesus amado. Eu só penso em beijos, eu não posso beijar, eu quero que alguém beija. Eu vou fazer o seguinte, beira, uva, maçã, salada mista. Salada mista. Bora brincar. Beira da mão. Uva dá um abraço, maçã, um beijo no rosto e salada mista. Um beijinho, um selinho, na boca, na boca. Beija, beija. Vai, piuque. Vai. Eles vão acabar com a churosa. Olha lá, olha lá, tá tudo ali a galera. Você vai me deixar? Eu não vou te deixar. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Amiga! Eu te disse, eu vou atacar o boi.